MÚSICA O sinal da campanha É no alto, no cadete, na tua mão Sentado no boi, voltou nele, pegou na perna direita Vem parada, sinal de positivo, pulou fora, Cleiton É, Humberto, começamos bem o rodéio de monções, hoje é quinta-feira Vem parada, faze Alex Ercão, é o carreirinha de Guateli Vem parada, o imperdizio, espaço de Minasca, vem casé, brinda por teu nome A mulher da Santa Bárbara soltou o corpo, é o carreira Montando o passe, o colado da munheca esquerda Joelho no boi, pode pular fora daí Alex Ercão, é o carreirinha, Cleiton Moreira Olha, cerca de duas semanas atrás, o carreira ganhou um carro zero quilômetro Na cidade de Patos de Minas Já montou aqui por dois anos e não foi tão bem Teve a chance de retornar Quer ganhar o rodeio de monções por tudo quanto é tipo de custo Monta fácil, cadenciado Aproveita o kamikaze 87.75